Já de volta no nosso comercial, então vamos conversar com o doutor André Janeiro, ele que é advogado e o assunto de hoje é aposentadoria especial. Tudo bem contigo, doutor? Tudo certo, Amiris, graças a Deus. Que bom te ver de novo. Chupa, igualmente. É muito interessante, é muito importante a gente estar conversando, né doutor? Estarmos falando a respeito de aposentadorias, porque é algo que todo mundo precisa. Se não passou por isso, mas vai passar, né? Com certeza. Que vai se aposentar ou já é aposentado, se você vai fazer parte do assunto de hoje, que é aposentadoria especial. Doutor André, o que é aposentadoria especial? Em que nós nos enquadramos nessa aposentadoria especial? Perfeito, Samiris. A aposentadoria não só para quem vai se aposentar, mas também para quem conhece alguém nessa situação. Então é sempre bom a gente também ter a informação que, às vezes, um amigo, um conhecido, está precisando da aposentadoria, você olha, pera lá, eu acho que eu vi isso em algum lugar. Aí já explica para a pessoa e a pessoa, às vezes, consegue se salvar, né? O que é aposentadoria especial, então? A aposentadoria especial é uma modalidade de aposentadoria, que ela foi criada para um tipo específico de pessoas que tem um tipo específico de atividade. O que acontece? Tem a aposentadoria normal. A aposentadoria normal, você só precisa conseguir tempo de contribuição, a idade necessária, fazer as contribuições. Ok, vai chegar um tempo em que você vai conseguir se aposentar. A aposentadoria especial, ela é mais restrita. Ela só funciona, ela só é permitida para quem está inserido em agentes nocivos dentro do trabalho. O que seriam agentes nocivos? Agentes biológicos, agentes químicos ou agentes físicos. Basicamente, se a gente for colocar no jargão do trabalhista, seria aquela questão da insalubridade. Todo mundo fala, ah, insalubridade, insalubridade. Ela não é exatamente o requisito da aposentadoria especial, mas ela é um indicador que muito provavelmente, se a pessoa tem essa insalubridade, provavelmente ela vai ter direito a uma aposentadoria especial. Vamos lá, então. O que seriam esses agentes nocivos? Biológicos, químicos e físicos. Agentes biológicos, vírus, bactérias, protozoários. Quem que está normalmente inserido nisso? Enfermeiros, médicos, dentistas, todo mundo que trabalha na área da saúde, veterinários também, que estão ali lidando com animais, sangue. Todas essas questões, todas essas pessoas que estão inseridas nesse tipo de atividade, têm a insalubridade em razão do agente biológico. E isso, muito provavelmente, dependendo, claro, das condições de trabalho dessa pessoa, muito provavelmente vão garantir o tempo de trabalho especial para essa pessoa. Esse é do agente biológico. Vamos tratar do químico, então. Quem trabalha com agentes químicos? Por exemplo, um caso recente lá do escritório, pintor, mecânico, está lá com aquelas tintas extremamente... Tóxicas. Tóxicas. A pessoa tem que estar com umas máscaras enormes para se quer conseguir respirar. Porque sem aquela máscara, ele pode, às vezes, desmaiar imediatamente. Porque a química da tinta é muito forte. Exatamente. Há pessoas que trabalham com graxas, mecânicos, por exemplo. Tudo que tem algum agente químico muito forte inserido na atividade da pessoa pode vir a conceder, a ser reconhecido o tempo especial para ela. E, por último, agentes físicos. O que seriam agentes físicos? O mais comum deles, ruído. Barulho excessivo. Imagina o pessoal que trabalha em chão de fábrica. O pessoal que está lá com aquelas máquinas fazendo barulho, barulho, barulho. Aquele barulho excessivo o tempo todo ali na pessoa. Aquilo é um agente nocivo físico, ou ruído. Pode ser também o calor, pode ser também o frio. Mas o principal deles, normalmente, que a gente conhece, que a gente está mais acostumado, é o ruído. Então, esses, basicamente, mais ou menos, são esses agentes nocivos. Se a pessoa trabalha com esses tipos de agentes nocivos ali, então há uma probabilidade relativamente alta, dependendo da profissão da pessoa, que ela tenha esse tempo especial e, consequentemente, esse tempo especial venha a garantir a aposentadoria especial para ela. Então, esse é o diferencial da aposentadoria especial. Tá, mas você pode se perguntar o que isso vai influenciar na vida da pessoa, na aposentadoria da pessoa, efetivamente. O tempo que ela vai ter que trabalhar é menor. Então, ela vai ter um tempo necessário de trabalho menor do que uma aposentadoria normal. Ah, não é normal igual aos outros. Exatamente. Ela vai ter um tempo menor, reduzido, para poder se aposentar. E também, em determinados casos, se é uma regra antiga de aposentadoria, que a gente tem que lembrar que teve a reforma, né? Se era na regra antiga, ela vai ter um valor de aposentadoria mais alto. Então, esses são os principais diferenciais. E isso pode acontecer? Pode ou é muito comum, muito comum, muito comum isso acontecer. Tudo vai depender se a pessoa trabalhou o tempo suficiente e se ela conseguiu comprovar isso por meio de documentação, porque também não adianta nada você só chegar lá e falar não, trabalhei com agente salubre. Não, tem que ter a comprovação de que a pessoa trabalhou com isso. Isso que é importante, né, doutor André? É a respeito, sempre de guardar papéis de exames, tudo, tudo que você tiver durante o seu tempo de trabalho, guardar tudo, ter uma pastinha e vá guardando tudo, porque amanhã ou depois vai ser precioso para você. Com certeza. O principal documento, só para a gente, então, mostrar qual que é a principal documentação que você vai precisar quando você for comprovar isso daí. Depois de 2003, principalmente, é o PPP. Quem trabalha em chão de fábrica já deve, já acabou saindo de um emprego, foi para outro, muito provavelmente já recebeu isso. Por quê? Porque o empregador, ele é obrigado a entregar isso sempre que a pessoa sai do trabalho, que é o chamado PPP. O nome é bem difícil, ele é Perfil Profissiográfico Previdenciário, mas todo mundo chama ele de PPP, Então, fica mais fácil. Chegou no empregador, no RH, falou que precisa do PPP, eles já vão saber do que se trata, já vai ter a documentação tudo certo. Quanto maior a empresa, mais correta vai vir a documentação. Porque é uma qualificação técnica necessária para elaborar esse documento. Então, quanto maior a empresa, normalmente é mais fácil de conseguir essa documentação. O que a gente teria que comprovar, então? Não basta só comprovar que trabalhou especial, trabalhou com a gente no CIP. Precisa comprovar que esse trabalho tenha sido intermitente, não intermitente, e tenha sido por um período do trabalho, fazer parte do trabalho. Colocando isso em questões práticas, A pessoa realmente, no dia a dia de trabalho dela, está inserido de maneira constante aquele tipo de ruído. Não é alguém que, por exemplo, a pessoa está lá na carteira dela, que ela faz aquilo no trabalho, só que ela vai esporadicamente naquele setor específico. Ela vai, tem o serviço externo, e daí, uma vez ou duas vezes no dia, ela dá uma passada lá no setor, acaba sendo inserida naquele barulho e tal, e depois sai. Não, ela tem que estar constantemente naquele ambiente. Então, a jornada de trabalho dessa pessoa tem que estar inserido nesse agente nocivo. Esse é um grande diferencial para se comprovar o tempo especial. Porque muita gente acha que é só falar que estava inserido. Não, o documento vai ter que comprovar que a pessoa estava, tem que comprovar que era a jornada de trabalho dela certinho. Então, esses são os grandes diferenciais para essa aposentadoria. E aí você me pergunta, qual que então vai ser o tempo para se aposentar por ela? Depende. Depende agora. Porque são várias regras. Antes da reforma, então tem a regra antes da reforma e tem mais duas regras atualmente, que são depois da reforma de 2019. Como é que era a regra antes? Ela era muito boa. Ela era muito mais benéfica para os segurados. O que precisava? 15, 20 ou 25 anos de contribuição exposto a esses agentes nocivos. Exposto a esses agentes. Não precisava ser só um específico. Pode ter uma diferenciação entre um e outro. Ah, saiu de um trabalho, era um. Saiu do ambiente, foi para o outro. Foi para o outro. Era um agente físico, depois passou por um agente biológico. Não tem problema. Não tem problema. Desde que haja comprovação que estava inserido nesse agente. Aí o que acontece? 15 e 20 anos é só para questões de mineração. Mineração. Então, todas as outras pessoas vão ser 25 anos. Médico, dentista, pessoal de saúde e fábrica. Quase todo mundo vai ser 25. 20 e 15 são só para as exceções. Então, normalmente, vão ser raríssimas as exceções ali que vão ter esses 15 ou 20 anos necessários. Mas, para os 25 anos, é relativamente comum. Relativamente comum. Todo mundo vai conhecer alguém que, de alguma forma, está sujeito a algum agente nocivo que pode ocasionar essa insalubridade, essa especialidade do trabalho dele. Então, é basicamente isso. Então, esse era o requisito antes da reforma. 15, 20 ou 25 anos. Para a grande maioria das pessoas, 25 anos. E agora? Como é que está funcionando? Agora nós temos duas regras. Duas regras de transição. Quais são essas regras? Uma delas é a regra por pontos. O que seria a regra por pontos? É basicamente a mesma regra que a gente tratou na nossa última entrevista sobre a regra da aposentadoria normal por pontos. Só que muda que os pontos são diferentes para esse tipo de aposentadoria. Os pontos vão ser 66 anos para quem se enquadra naquele de 15. 76 anos para quem se enquadra naquele de 20. E 86 pontos para quem se enquadra no de 25. Então, a maioria das pessoas vai ser 86 pontos. E o que são os pontos? Só para lembrar. Idade mais tempo de contribuição. Então, juntaram esses pontos. Juntaram essa idade e tempo de contribuição. Deu 86. A pessoa consegue se aposentar desde que comprove que pelo menos 25 anos ali era sujeito a agente nocivo. Então, trabalhei 25 anos no chão de fábrica. Ruído, ruído, ruído. Está aqui o documento. Deu a idade mais o tempo de contribuição. 86 pontos. A pessoa pode se aposentar. Então, ela se aposenta um pouco antes. Outra regra. Aí, essa regra é com relação à idade. Se a pessoa, às vezes, não tem tanto tempo de contribuição, mas tem uma idade já relativamente avançada. Seriam o quê? 55 anos para quem é daqueles de 15. 58 anos para quem é de 20. E 60 anos de idade para quem é daquela faixa de 25 anos de tempo especial. É um pouquinho complexo. Eu sei. 20, 25, 80. Eu sei que é um pouquinho complexo. Mas lembra o seguinte. A grande maioria das pessoas é 25 anos de tempo de serviço. Sujeito a esse agente nocivo. A grande maioria. Raríssimas exceções. Quem é mineiro mesmo. Trabalha em mina. A gente nociva ali. Aquela poeira. Está respirando aquela poeira de carvão. É um caso muito extremo. Problemas sérios respiratórios. Exatamente. É sério isso. É um negócio que você só precisa olhar para a pessoa para saber que realmente ela está sujeita a isso. O resto de todas as outras pessoas que trabalham com isso, 25 anos. Então, lembra assim. 25 anos de tempo nessa situação e 60 anos de idade ou 86 pontos, que é idade mais tempo de contribuição. Aí você junta tudo. Essa é a regra. Essas são as regras atuais. Lembrando disso, você já vai conseguir ter uma boa ideia mais ou menos do que fazer. Então, é basicamente isso. Essa é a aposentadoria especial. Como que a gente vai saber se a pessoa tem esse direito, então? Algumas profissões. Só para deixar relativamente mais claro, assim, que tipo de pessoas poderiam ter esse tipo de atividade. Até para a pessoa, às vezes, não saber. Está trabalhando faz anos nesse tipo de atividade. Não saber e pode já verificar se tem esse tempo. É, você falando assim, eu lembro até dos médicos. Exatamente. Então, até os médicos entram na situação. Os médicos também entram nisso. Os médicos também entram nisso. Então, médicos, enfermeiros, dentistas, veterinários. Todas essas classes de pessoas que trabalham com área da saúde, área da saúde, até biólogos, por exemplo. Biólogos são sujeitos a agentes nocivos biológicos o tempo todo. Por mais que ele não esteja tratando da pessoa, ele está tratando de vírus, bactérias. Às vezes, está tirando sangue, se for alguma questão de postos de saúde. Ou, às vezes, até clínicas de exames. Às vezes, ele está lá, tirando o sangue da pessoa, está em contato. Por mais que tenha luva, tenha tudo. Um contato é o suficiente, às vezes, para a pessoa se contaminar. A gente viu isso na pandemia. Às vezes, a pessoa não precisava nem ter contato. Então, a gente sabe que os agentes biológicos, eles são muito fáceis. Não tem como a gente conter eles totalmente. Esse é o diferencial dessa aposentadoria. Químicos. Todo mundo. Se você tem que usar, trabalha com venenos, trabalha com algum tipo de produto, que já é obrigatório, o seu empregador, ou você já sabe, que tem que usar uma máscara especial para você não se intoxicar, pode ter certeza que é muito provável que você tenha isso. Ou, às vezes, não precisa nem ser algo tão forte assim. Mas, às vezes, você mexe muito com graxas. Com graxas. Isso é um diferencial. Às vezes, você é mecânico, está lá sempre mexendo com óleos, graxas. Esses produtos também são... As vezes químicos são. Exatamente. Exatamente. São um pouquinho, normalmente, menos fortes a princípio, mas eles têm alguns agentes ali que podem ser até considerados cancerígenos. Então, é bem complicado. É bem complicado. Doutor, agora, como você falou ali, eu tenho que ir fazendo a pergunta, para cima depois, passa a batida. Sem problema. Você falou assim, uma pessoa que está trabalhando nesta área, né? Insalubre. E, de repente, ela se contamina. Ela já consegue se aposentar? Porque ela foi contaminada. Ela já consegue se aposentar? Ou ela vai ter que esperar o tempo para se aposentar? O que acontece nessa diferenciação aqui? Essa aposentadoria especial é em razão de um risco que a pessoa possa vir a ter. Sim. Então, ela não é em razão da doença em si. Sim. Ela é em razão porque a atividade em si que essa pessoa está realizando, já garante a ela uma maior probabilidade de que ela venha a ter algum problema maior de saúde, alguma deficiência, algum tipo de problema futuro já na velhice. Então, para isso que serve essa aposentadoria. Quando a pessoa tem a doença, acontece dela ter alguma doença por causa da atividade, aí entra o auxílio-doença, os benefícios por incapacidade. Então, é o outro benefício que vai ser inserido ali. Aí, esse auxílio-doença vai ser provisório, só por um tempo, enquanto a pessoa estiver doente. Se a pessoa adquiriu uma doença muito forte, então, daí vai ser a antiga aposentadoria por invalidez, agora mudou os nomes do benefício, agora não é mais auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Agora, é benefício por incapacidade temporária e benefício por incapacidade permanente. Então, ou é o antigo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, ela pode entrar nesse auxílio-doença. Exatamente. Vamos imaginar que ela fica ali um ano no auxílio-doença, mas não melhora. Então, daí como que fica? Essa é uma questão de perícia, especificamente. Não tem como a gente, eu advogando assim, a gente não tem como já bater o martelo falando não, você vai ser aposentado. Sim, sim, sim. Isso vai depender muito dos exames médicos que essa pessoa tem, das próprios atestados que ela possui, das perícias realizadas. Porque existem doenças, existem incapacidades que, por exemplo, só podem ser sanadas com uma cirurgia. Uma cirurgia muito invasiva, por exemplo. Então, a legislação já protege essas pessoas, falando, ó, se você tem alguma doença, alguma coisa que só pode ser curada, já a medicina é quase que pacífica em relação a isso. Você só pode ser curado por meio de uma cirurgia extremamente invasiva, você não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado. Esse é um grande diferencial. Por quê? Porque, às vezes, você faz aquele cálculo ali, não, eu vou fazer uma cirurgia muito invasiva e ainda a chance de recuperar é muito baixa. Não, eu vou me colocar nesse risco e essa doença que você está passando já te deixa incapaz para o trabalho. O juiz, o perito, ninguém, o INSS, ninguém pode te obrigar a fazer essa cirurgia. Então, nesse caso específico, se a pessoa está nessas situações, então, muito provavelmente vai ser concedida uma aposentadoria por invalidez, porque o único meio dela sair daquilo é a cirurgia. Agora, se ela for lá de espontânea vontade e fizer a cirurgia, aí ela vai ter que ser reanalisada para que se verifique se ela pode ou não voltar para o trabalho. Ela que decide fazer ou não fazer. Exatamente, exatamente. Essa é a questão da doença em razão de alguma necessidade de cirurgia. Mas, voltando um pouquinho para o especial, para a aposentadoria especial. Até a reforma da Previdência, tinha uma outra possibilidade de conseguir essas aposentadorias, além dos agentes biológicos, físicos e químicos. Depois da reforma, acabou isso. Que vinha... Eu já tinha algumas decisões, o governo já vinha querendo mudar há um bom tempo essas questões ali, só que não conseguia. E agora, na reforma de 2019, eles conseguiram tirar, finalmente. O que era essa outra possibilidade que a gente só conseguia judicialmente? Judicialmente. O NSS não aceita. O NSS já não aceita. Então, só para tranquilizar a pessoa, que às vezes a pessoa acha, ah, não vou conseguir porque fulano não conseguiu e tal. Não é bem assim. Dependendo do caso, é possível, só que só por meio judicial. O que seria essa situação? Quando a pessoa está inserida a um trabalho com agentes perigosos, periculosos. Exemplos disso. Cargas inflamáveis. A pessoa não está em contato com o agente químico. Ela não tem o risco de pegar uma doença, porque às vezes é o caminhoneiro que está dirigindo um caminhão com agentes inflamáveis. O que acontece? Ela não, a princípio, ela não teria direito a essa aposentadoria especial, mas uma fagulha é o suficiente para acabar com a vida da pessoa. É um agente perigoso, periculoso. Esse é um tipo de aposentadoria que era possível antes da reforma. Não era garantido, já deixo bem claro com relação a isso. E se você conseguir entrar, comprovar esses agentes antes, mesmo agora, você consegue comprovar aquele tempo como especial. E às vezes até se aposentar mesmo após a reforma, só que só com o tempo de antes dela. Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa acha que não dá mais como, porque vem a reforma, mas não. Se você tem esse tempo antes da reforma, ele vale ainda. O que ele não vale é só depois de 2019. Ou seja, dois anos ali, mais ou menos, quase três anos é o que não vai valer. Mas o tempo anterior, às vezes a pessoa trabalhou 20 anos de motorista de cargas explosivas, esses 20 anos considera como especial. Perfeito? O que acontece então? Esses agentes possibilitavam esse risco da pessoa a um agente periculoso. E por consequência, também era possível em determinados casos a gente conseguir comprovar essa especialidade. O que acontece se a pessoa não tem todo o tempo? Porque às vezes a pessoa, nossa André, eu já peguei casos assim. Eletricidade. Eu peguei um caso, inclusive, que a pessoa faltava três meses para conseguir se aposentar antes da reforma. Só que o problema é, ela estava sujeita a um agente nocivo desses periculosos. E daí, depois da reforma, ele não vale mais. O que aconteceu? Para aquela modalidade de aposentadoria, a não ser que ela fizesse alguma outra atividade sujeita a agente nocivo, só que desses aí, biológico, químico e físico, ela nunca mais ia conseguir aposentar dessa modalidade. Mas tem como converter o tempo. O que seria converter o tempo? O tempo de aposentadoria especial vale mais do que o tempo normal. Porque a pessoa tem aquele tempo ali, aquele tempo ela vai se aposentar antes. Se ela vai se aposentar antes, subentende-se que esse tempo vale mais. Então, até a reforma também, tudo que você teve antes da reforma, ele pode ser convertido em tempo comum. Como é que ele vai fazer essa conversão? O tempo para o homem, isso em razão por causa dos anos mesmo, porque a aposentadoria do homem normalmente é 35 e da mulher é 30. Isso nas regras antigas. Então, o tempo do homem, ele é convertido, multiplicado por 1.4, então ele vale mais, a cada 10 anos vale 14, na verdade, e o da mulher por 1.2, por causa dessa questão. Então, a cada 10 anos de tempo especial, vale 12. E isso faz com que mesmo que a pessoa não tenha direito a essa aposentadoria, ela converta esse tempo e às vezes se aposente mais cedo do que pensava. É uma solução muito viável, utilizada corriqueiramente, pela grande maioria dos advogados. É uma solução muito viável, muito bacana, para quem às vezes está ali já quase, nesse caso da pessoa que faltavam 3 meses, nunca mais vai usar. Não, não é bem assim. Ela vai conseguir transformar esse tempo para se aposentar mais cedo. Vamos fazer o seguinte, o papo está bom, hein, gente? É um assunto que me chama muita atenção. Eu vou para o comercial e volto com o doutor André já já, e vamos continuar, então, falando sobre aposentadoria especial. Já de volta do nosso comercial, então, vamos continuar a nossa conversa com o advogado, doutor André Janeiro. E eu tenho uma pergunta para ele, vamos fugir ali um pouquinho agora da aposentadoria especial, vocês já entenderam tudo, né? Se estão em dúvida, pode mandar perguntas, o doutor André veio para o programa novamente e estará respondendo para vocês. Pode mandar, os contatos estão aí. E lembrando vocês, mais uma vez, todas as matérias que nós fizemos no programa da Tamiris, tanto entrevistas com os médicos, com advogados, as minhas culinárias, estão lá no nosso canal no YouTube. Pode entrar lá, curtir, inscrever-se, né? E deixe suas perguntas. Todas as perguntas que estão lá no YouTube vêm direto para mim e eu já encaminho para o doutor e ele vem no programa para responder assim que ele tiver um tempo, porque ele é bastante ocupado também. Mas eu tenho uma pergunta, é o seguinte, eu conheço muitas pessoas, não é uma, não é duas, principalmente meninos, que saíram de casa cedo ou optaram por começar a trabalhar cedo, com 14, 15 anos, né? Para, tipo assim, eu vou começar cedo porque eu vou me aposentar cedo. E daí como que fica, doutor, tudo isso? E daí, mais tarde, ele trabalha, trabalha, com 14 anos, trabalhou registrado já ou não? Trabalhou registrado? No teu caso, eu estou perguntando para o rapaz aqui, né, a respeito se ele trabalhou registrado já com 14 anos. Então, ele já trabalhou registrado. Daí, chegou lá com seus 40 anos, ele passou a ser autônomo. E ele paga o simples, ele paga o MEI. Como que fica tudo isso, doutor? Isso, o que ele pagou, o tempo que ele foi registrado, como que fica? Essa é uma situação bem corriqueira, sabe, Tamir? É corriqueira? Porque é o que mais tem, é o que mais tem. O que que acontece? Antigamente, era comum a pessoa ficar 10, 15, 20, às vezes 30 anos no mesmo trabalho, que não tinha tanta opção. A pessoa ficava empregada, ficava lá e trabalhava quase que o resto da vida, a não ser que acontecesse algum problema de percurso ali. Trabalhando registrado. Trabalhando registrado. Meu irmão reúne quase 40 anos na mesma empresa. Na mesma empresa. Então, antigamente era muito comum. Às vezes, algumas pessoas daquela época ainda continuam nisso. Mas, de uns anos para cá, é cada vez mais difícil a pessoa permanecer no mesmo emprego ou sequer ser empregado. Normalmente, agora, é só nós vermos o número de meios que estão abrindo, o número de pessoas que estão indo para essa atividade autônoma, serem empresários e tudo mais. O que que acontece? A previdência social, previdência social, aposentadoria, ela serve para quem trabalha. Quem trabalha remunerado. Então, se a pessoa trabalha remunerado, ela é segurada da previdência social. A contribuição é só a confirmação disso. Então, o que que acontece? Quando a pessoa é contribuinte individual, que é o chamado MEI, o autônomo, o empresário. O ME. O ME. Então, essa pessoa, ela vai ter que fazer as próprias contribuições. Que quando é empregado, é o chefe que chega lá, já paga, já deixa tudo descontado, tá lá na folha salarial dele, tá lá certinho, ó, descontou isso aqui de INSS, descontou isso de FGTS, tá tudo certinho lá. Quem é autônomo, não. Se a pessoa já tem uma empresa, vem tudo descontadinho, ele já vem descontado lá da própria empresa, o contador já faz. Se ele é MEI, ele tira lá as contribuições do MEI, já vem lá tudo certinho, detalhado, INSS. Agora, e se ele é autônomo, por exemplo? Aí ele tem que pagar ele mesmo com aquele carnesinho. Com aquele carnesinho. Com aquele carnesinho. Mas e como é que fica? Tem alguma diferença dessas contribuições? A princípio, não. As contribuições, elas vão valer para a aposentadoria igual as contribuições do empregado. Só mudam os valores das contribuições. Só mudam os valores. Para quem é autônomo, vamos chamar assim, porque autônomo é mais fácil de conhecer. Antigamente tinha só autônomo, empresário, um monte de coisa. O INSS agora chama tudo de contribuinte individual. Mas vamos chamar de autônomo, só para facilitar com relação a isso. O autônomo tem que pagar de que jeito? Ele pode pagar de três maneiras. Ele pode pagar de 20% do valor que ele recebe no mês, respeitados o salário mínimo e o teto da Previdência. Então ele pode pagar 20% desde 1.212, que é o salário mínimo, até 7.087,32, que é o teto da Previdência. Então ele pagou 20% entre esse valor ali, ele está pagando certinho. Ele pode pagar 11% do mínimo, do mínimo, que é uma opção bastante escolhida também por muitos autônomos, porque ele reduz o valor da contribuição, a maioria das pessoas também não tem valores tão absurdos assim de ganho, ou então ele vai preferir pagar menos imposto, menos contribuição previdenciária, para conseguir pagar as contas. Então ele tem a opção de pagar 11% do salário mínimo. Só que tem um pequeno porém com relação a essa questão do salário mínimo, do 11%. Qual que é? Ela só vale para a aposentadoria por idade. Então se a pessoa escolheu pagar 11% do salário mínimo como autônomo, ele só vai se aposentar lá, se for homem, aos 65 anos, e se for mulher, aos 62 anos de idade. Então essa é a opção que essa pessoa fez. E tem uma terceira possibilidade, que é o MEI. O MEI eu indico particularmente muito para os autônomos mesmos. Por que para o autônomo? Principalmente se ele ainda está começando no trabalho, ou tem ainda, está iniciando, saiu de um emprego, está começando a carreira, ele é muito bom, porque ele vai garantir quase todos os direitos que você precisa também. Vai garantir o INSS, vai garantir praticamente tudo que você precisa de segurança. Questão tributária vai estar redondinha, então o leão não vai ficar ali, fugando no cangote dele, ele vai ficar tranquilo. Então todas essas questões ele está tranquilo. Está sossegado, está pagando. E, além disso, o INSS é só 5% do salário mínimo. Ele só vai precisar pagar 5% do salário mínimo para garantir o INSS. Na mesma modalidade dos 11%, ele vai excluir a aposentadoria por tempo, vai se aposentar só por idade. Mas, considerando que ele vai pagar só 5% do salário mínimo, em muitos casos isso é muito benéfico. Às vezes a pessoa está começando, ela está iniciando o projeto ali, está querendo crescer a empresa, está precisando pagar as contas por alguma razão, pagou só 5% para garantir auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria futura, está perfeito. A pessoa não precisa mais se preocupar. Então é muito importante. Existe uma exceção, existe uma exceção que é muito boa, que é para os empresários, não o MEI. O MEI não chega a ser qualificado como empresário, mas é para quem tem uma empresa mesmo, microempresa, não microempresa individual, microempresa, que pode ter funcionários, o que acontece para essas pessoas? Elas podem contribuir também 11%, sem excluir essas aposentadorias por tempo de contribuição. Por quê? Porque existe uma regra no direito previdenciário que fala que para quem é empresário, trabalha para, ou às vezes até o autônomo, que faz serviço para a pessoa jurídica, a empresa já vai fazer uma parte do recolhimento para ele. Então ela vai fazer uma boa parte do recolhimento. O que é que aconteceu? Eles falaram, bom, já que a empresa está fazendo uma parte do recolhimento, reduz o imposto à contribuição previdenciária da pessoa, da pessoa física. Então, essas são as modalidades de contribuição. É muito importante sempre fazer. Tem pessoas que às vezes estão passando por alguma necessidade e ficam na dúvida, doutor, estou com essa dificuldade aqui, será que eu contribuo, será que não, eu não vou me aposentar de todo jeito, como é que eu faço? Independentemente se você for se aposentar ou não, é muito importante você fazer os recolhimentos, nem que seja abrindo um MEI. É fácil de abrir um MEI, é muito simples. Sim. Nem que seja abrindo um MEI, porque daí a contribuição vai ser muito baixa. Por quê? Mais pela segurança de auxílio doença, aposentadoria por invalidez, ou no caso da família, pensão por morte. Ele tem a segurança. Para ter essa segurança. Você não vai conseguir encontrar em qualquer coisa privada, um auxílio doença, alguma coisa assim, qualquer tipo de seguro de vida também, que seja tão barato e dê tanta qualidade de vida, por assim dizer, do que você fazer o recolhimento mínimo ali para o NSS. Então, para quem é autônomo, eu indico realmente. Na verdade, quando você é autônomo, é ainda mais importante você ter esse recolhimento para o NSS. Porque se aconteceu qualquer coisa, você não está empregado, você não tem, às vezes, um plano de saúde, um seguro de vida. Se você não tem o NSS também, ou você ou a sua família vão sofrer muito com isso. Então, é muito importante. Eu não consigo encontrar no investimento privado alguma coisa tão boa em questão de custo-benefício quanto pagar o NSS, por exemplo, ou por 11% ou como MEI. Então, se tem essa possibilidade, vá atrás de conseguir. Faça um esforço e pague o MEI. Agora, doutor, vamos imaginar que a minha empresa era a ME, mas eu passei para o MEI. Perfeito. Então, a ME também, você paga, daí tem a parte que é para a aposentadoria. Ela vem junto com o MEI? O tempo que você pagou? Vem, sim. Vem junto. Não fica perdido aquele tempo do MEI. A única coisa que vai ser, que pode ser perdida, é a questão de a modalidade de aposentadoria. Porque o MEI, ele só pode se aposentar por idade. Então, 62 para a mulher e 65 para o homem. Sim. Mas isso também não é definido. Porque o que acontece? Você pode... Ah, digamos que está chegando perto da aposentadoria, você é MEI, só que você conseguiu ter um patrimônio bacana. Está tranquilo, está bem e está com o dinheiro em caixa. O que você pode fazer? Complementar as contribuições de MEI. O que é complementar as contribuições de MEI? Você pagou 5%, você vai fazer, então, um pagamento de o restante que falta, os 15%. Um pagamento extra para atingir... Daquele tempo que você já pagou. Daquele tempo que você... Não vale coisas que você não pagou. Não vale o tempo que não foi pago. Mas o tempo que já foi pago como MEI, você pode chegar e complementar esse tempo. Faz essa complementação das contribuições para que, então, lá você consiga se aposentar. Às vezes, por tempo de contribuição, um pouco antes, alguma regra da reforma. Então, isso é muito importante. Porque, por mais que você ache... Ah, mas eu nunca vou conseguir. Não. Você, além de ter essa possibilidade de pagar pouco agora, se você lá na frente mudar de ideia e tiver condições financeiras, você pode ainda agilizar essa aposentadoria. Mas eu sempre indico, não pode simplesmente chegar e fazer isso. Você tem que fazer um estudo antes. Senão, você vai, literalmente, estar jogando o dinheiro fora. Isso acontece muito com quem quer, às vezes, pagar um tempo lá de trás que tinha trabalhado, mas não tinha pago, não tinha recolhido. Às vezes, o cara é autônomo. Ah, trabalhei lá atrás sem recolher, só que agora eu quero usar esse tempo. Dependendo da modalidade de aposentadoria, não vai valer para nada. Perdeu tudo. Vai só pagar para nada. Vai só pagar para nada. Então, tem que fazer um estudo antes com relação a isso para garantir que não vai estar cometendo um grande erro. E, às vezes, naquela sanha de conseguir um dinheiro a mais ali da aposentadoria, se aposentar antes, você acabar, literalmente, jogando o dinheiro fora. Vou te fazer uma pergunta também que me surgiu. MEI. Eu sou MEI. Vamos imaginar que eu estou contribuindo com o MEI há cinco, seis meses e aconteceu um episódio comigo. Estou segurada pelo INSS? Se estiver tudo ok? Para você estar segurada pelo INSS. Se você nunca contribuiu antes para essas modalidades específicas de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que é essas de algum acidente, alguma doença. Se você nunca contribuiu antes, são pelo menos 12 meses. Então, pelo menos 12 meses. Para quem nunca contribuiu. Tipo, é mínimo 12 meses. É, no mínimo 12 meses. É aquele prazo da carência. Exatamente. É o prazo da carência. É igual você vai fazer um plano de saúde, um seguro, alguma coisa assim. Você tem que ter pelo menos tanto tempo pagando ali para que você, então, tenha direito a esses benefícios. Então, para o auxílio-doença é isso. Agora, se você já estava contribuindo, não teve nenhum intervalo, você só mudou o tipo de contribuição, saiu do ME, por exemplo, e foi para o MEI, aí não tem problema nenhum, porque você não teve esse tempo ali sem a contribuição. Se você teve um pequeno tempo entre as contribuições, dependendo do caso, entre 12, 24 ou, em alguns casos, até 36 meses, também não vai ter problema. Também não vai ter problema. Mas isso vai depender muito de se você trabalhou bastante, se você foi demitido sem justa causa, se você foi um desemprego involuntário, que eles chamam. Então, ah, eu não queria estar desempregado, foi a minha opção. Aconteceu alguma coisa, eu fiquei desempregado. Então, isso tudo pode aumentar esse período. E daí também não vai ter problema. Agora, se você ficou um bom tempo, você contribuiu, já tinha lá, sei lá, umas 20, 30, 40 contribuições. Aí você ficou um bom tempo sem contribuir, alguns anos, e voltou, atualmente, pelo menos 6 contribuições. Atualmente, pelo menos 6 contribuições. Mas eu sempre deixo bem claro que, como essa questão já mudou várias vezes ao longo da história, essa questão principalmente desses 6 meses ali, vai contribuir o tanto que pode. porque vai que bem na sua vez muda. Já peguei casos assim, bem na vez a pessoa mudou de novo. Então, tente contribuir sempre ali para não acontecer alguma mudança de última hora ali nas regras do jogo e você ficar ali. E agora? Não dá mais. Então, é sempre bom recuperar a chamada qualidade de segurado, que a gente chama. Agora, doutor, para a gente encerrar, com tudo o que está acontecendo aí, vamos falar do novo governo, com o MEI, ele pode mudar alguma coisa? Tudo vai depender do qual é o objetivo dele. Eu não tenho como simplesmente falar, não faço parte do governo. É só esperando para saber. É tudo especulação, quando a gente vai tratar disso. Mas o MEI, especificamente, é uma possibilidade que pode ser mexido, até porque a gente já ouviu algumas discussões que podem acontecer, mas eu acho muito difícil, porque são mudanças, ainda mais, a gente teve uma reforma muito recente. Muito recente. Muito recente. É muito difícil ter alguma alteração na modalidade de quem pode contribuir ou não. O que nós podemos ter, talvez, talvez, eu também não vou colocar como se fosse uma... Uma afirmação. Uma afirmação que pode ter, talvez, é uma possibilidade de uma alteração nas regras, na regra definitiva de aposentadoria. Não essas daí já parciais que a gente já tem por causa da reforma, mas na regra definitiva de aposentadoria. Por quê? Porque a própria emenda condicional, que foi que mudou a legislação das aposentadorias, aposentadorias, deixou bem especificado que as novas regras vão ser definidas por lei. Mas não depende só do novo governo, vai depender do Congresso e do Senado Federal. Então, não é uma coisa que ele simplesmente pode ir lá dar uma canetada e mudar. Não. Ele vai mandar um projeto e daí esse projeto vai ser analisado e, porventura, pode passar ou não. Mas isso tudo são especulações. A gente não tem como colocar. Sim, verdade. Porque no tempo da pandemia também, nesses dois anos que foi triste, foi rigoroso para todo mundo, eu acho que o MEI cresceu muito ali, né? Bastante. Bastante. Porque muitas pessoas passaram a ter o MEI, uma segurança e vender o seu produto em casa, montar a sua fábrica de fundo de quintal, que a gente fala. Todo mundo tinha que ficar em casa. As empresas eram as mais fiscalizadas de todas. Exatamente. Elas não tinham como chamar o funcionário para trabalhar. Nem podia, elas eram montadas. Colocou o pessoal da casa trabalhar. Elas eram literalmente multadas se tivesse alguém trabalhando. Então, não podia trabalhar. Tanto que tiveram inúmeros benefícios do governo para reduzir os impostos, para reduzir a carga do trabalho. Então, para quê? Porque a pessoa não podia trabalhar. O que essas pessoas que não tinham opção de ficar em casa fizeram? Elas começaram a abrir os seus próprios negócios em casa. E foi, às vezes, para muitas, foi até a salvação da lavoura. E, às vezes, até a pessoa conseguiu ficar muito melhor do que estava antes. E é admirável isso, né? Com certeza. As pessoas, né? Colocar, caber funcionar, se não, fechamos a nossa empresa, vamos trabalhar de casa, então. Exatamente. Não é verdade? A família inteira começou a trabalhar. Com certeza. Abrir o MEI. Às vezes, ter um funcionário junto. Porque o MEI, eu acho que pode ter um funcionário, né? Até um funcionário. Então, foi onde que o MEI cresceu muito. E tomar a Deus que isso não seja mexido. Eu vejo assim, né? Porque tanto o MEI cresceu muito, a internet, né? Muitas receitas na internet. Tem de tudo que você imagina na internet hoje, né, doutor? Tem coisas boas, não coisas boas. Muito fake news. Mas, enfim. Então, está aí. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você dar teu parecer final aí, né? Da nossa aposentadoria especial, que hoje o doutor André veio para o programa para falar sobre aposentadoria especial, porque quando nós conversamos a última vez, o assunto era um pouquinho extenso, então, ficamos de trazer o doutor André Janeiro para o programa para falar um pouquinho a respeito e acabamos falando um pouquinho mais de um outro assunto também, que é muito importante. Ficaram na dúvida? Gente, não olha, não pense duas vezes. Mande suas dúvidas, manda sua pergunta aí e o doutor, assim que eles tiveram a brechinha na agenda, ele vem e responde. Com certeza. E eu fico muito agradecido. Opa, eu que fico agradecido pelo convite, tá, Miris? Muito obrigado. Muito obrigada mesmo, doutor. Fique à vontade e pode dar suas considerações finais aí do nosso bate-papo, da nossa aposentadoria especial. Com certeza. Basicamente, é só recapitular. Aposentadoria especial, se você tem alguma coisa que remeta à insalubridade, que é o jargão do trabalhista, muito provavelmente, não é certeza, é bom deixar bem claro que tem algumas diferenças, muito provavelmente você tenha o chamado tempo especial. Então, se você tiver isso, guarde já a documentação, peça para o seu empregador essa documentação, o chamado PPP principalmente. Se for um período muito antigo, outros documentos que possam comprovar que você estava trabalhando com isso. E entenda que quando você for se aposentar, seja procurando o NSS direto, seja procurando algum advogado, você tem que apresentar esses documentos. Se você não apresentar esses documentos, o NSS não vai te pedir e às vezes pode até passar em branco pelo advogado. Então, sempre delimite, sempre explique que você tem esse tempo insalubre, porque às vezes pode ser um diferencial para você conseguir uma aposentadoria ou às vezes aumentar em muito o valor dessa aposentadoria. Então, não vamos desperdiçar essa chance. É isso aí. Recado dado, então, pelo nosso advogado, doutor André. E a qualquer momento ele pode voltar. Muito obrigada, doutor. E eu que agradeço, Amílio. Agradeço carinhosamente essas explicações. Um advogado muito bem informado a relação da aposentadoria. Então, ficou na dúvida. É o que eu falei. Deixa o seu recado aí para a gente. Tchau. 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 Tchau.